Um plano, a partir de R$ 165,15, tem acesso à nossa estrutura completa, aos programas do Espaço Viver Bem e garanta mais qualidade de vida, saúde e tranquilidade. Contrate o plano Univida Flex Coparticipativo e invista no seu maior bem, a sua família. Com a Unimed Campus, você pode contar. Muito bem, agora 7 horas e 56 minutos em Campos, voltamos ao vivo aqui com o Folha no Ar, pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Ao vivo também no YouTube, no Face, no Instagram, durante todo o dia, 24 horas por dia. Temos a nossa transmissão também pela Twitch TV, que você pode ouvir e pode ver as imagens aqui dos bastidores, dos nossos estúdios, isso na programação completa da rádio. E ainda hoje você vê a reprise deste programa na plena TV e também nas plataformas de podcast. É o chamado Omnichannel, né? Todos os canais aí. Bom, hoje o programa com oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campus, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição em Campos e Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. Programa hoje conversando sobre educação. Educação 4.0, você não tinha ouvido falar ainda? Então, fique atento aí, porque a gente tem aqui a grata satisfação de receber presencialmente o professor Henrique da Hora, professor do IF Campus, presidente da Tec Campus, incubadora de startups, e também diretor da Embrapi. Meu cara Henrique, a pergunta é, vem até inclusive aqui da Silvana Venanzo, que é jornalista, e ela é do grupo de WhatsApp do programa, ela mora em Bom Jesus, e esse grupo também é do Aloysio Abreu Barbosa, do blog Opiniões, né? Aliás, teve uma, acho que foi uma crônica que ele fez, na semana passada, sobre justamente algumas intervenções do grupo e relacionada à educação, homeschooling, também outro assunto polêmico. Isso é polêmico, isso é difícil de falar. Mas ele escreveu daquela forma de, trocando os nomes dos personagens envolvidos ali, criou aquele ambiente real que aconteceu dentro do grupo, e discutindo e debatendo sobre esse homeschooling, o direito que o pai pode ter, que os pais podem ter de ensinar os seus filhos em casa, ao invés de ensinar na escola. Partindo da premissa que na escola está difícil, imagina em casa, mas isso aí leva um mês de programa. Bom, vamos lá. A pergunta é da Silvana, para abrir esse bloco e, como sempre, participativa aqui, interagindo com a gente, a gente procura também, claro, é evidente, atender, e vamos atender a todos que estão aqui no grupo e também na página do Face. Professor, na sua opinião, a educação 4.0 não herdará nada da educação tradicional? E quais os prós e contras com essa nova educação? Vamos lá. Primeiro, eu acho que a gente tem que ter consciência, agradecer a professora Silvana de Bom Jesus, não é? A professora Silvana de Bom Jesus, eu tenho muito apreço, eu não a conheço pessoalmente, mas Bom Jesus tinha ali uma escola técnica, Idelfonso Bastos Borges, se não me engano, que depois veio a ser agora o nosso Campos Bom Jesus do Instituto Federal Fluminense e ali eles fazem um trabalho excelente. Então, é uma região que pouca gente sabe. É difícil a gente achar um município no estado do Rio de Janeiro que não tenha uma rua, uma avenida, chamada com o antigo governador, meu Deus. Fugiu agora o nome dele. Não, não, não. Antes do Brizola ainda, que ele é nascido em Bom Jesus. Meu Deus do céu, me fugiu agora completamente o nome. Roberto Suveira. Que o filho foi prefeito ali de Niterói, etc. Roberto Suveira de Bom Jesus, eu estive lá na escolinha onde ele nasceu, tem uma plaquinha, nasceu não, na escolinha onde ele estudou, tem uma plaquinha lá. Então, é um município muito caro a política estadual. A pergunta é se a educação 4.0 vai ter resquício da educação tradicional. O que eu posso falar é que é claro que vai. A gente não gosta daquelas revoluções onde acaba com tudo para começar tudo de novo. Não. Existe uma evolução. A gente não estaria aqui se não fosse aquilo que nos trouxe até aqui. Então, a gente não quer reinventar a educação. A educação 4.0 não prevê isso. Ela prevê você agregar novos elementos. Agora, professor ainda é professor. Matemática ainda é matemática. Português ainda é português. Sociologia ainda é sociologia. História ainda é história. Tudo isso ainda é tudo isso. E o que a gente precisa trazer é contexto. Eu tenho muito cuidado a falar de Paulo Freire por dois motivos. Primeiro, eu não conheço Paulo Freire em profundidade. Eu não sou um especialista no que ele fez. Eu já ouvi muitas pessoas falar de Paulo Freire. O que eles falam muito é que ele era um alfabetizador. A pedagogia dele não era uma pedagogia para, por exemplo, o ensino profissional. Não era uma pedagogia para o ensino superior. E muitos daqueles que os atacam, atacam sem o saber. O pouco que eu conheço de Paulo Freire, ele fala que você tem que ter muito contexto para alfabetizar uma criança. Não quer dizer que isso seja verdade em toda a vida da pessoa. Em toda a vida educacional, toda a vida que a pessoa está aprendendo dos nossos estudantes. Mas a gente tem que ter muito em mente que as pessoas têm passado. As pessoas têm convivência. Os estudantes têm uma realidade no entorno dele. E não dá para você colocar uma educação que tire completamente o estudante da sua realidade. Respondendo objetivamente à professora, a educação tradicional nunca vai ser abandonada. Ela vai ser evoluída. Assim como se a gente pega hoje, vou fazer aqui uma pequena metáfora, um carro moderno. A gente estava falando um pouco atrás do Fusca. Pega um carro moderno, pega um Volvo. Ele ainda tem quatro rodas. Ele ainda tem porta. Ele pode não ter aquela mecânica exatamente como era o do Fusca. Ele tem uma mecânica um pouquinho melhor. Mas ainda é carro. A educação 4.0 pode ter alguns aspectos adaptados. Mas ainda é educação. A gente não pode abandonar. Mas eu estava falando muito por que educação 4.0. Eu falei que eu ia explicar e agora eu vou explicar. Antes de avançar na explicação, mandar um abraço para o professor Etevaldo Peçanha. Está aqui no chat do Face. Professor Etevaldo ali do Easy Senza, da Faietec. Um cara absolutamente fantástico. Primeira vez que eu vim nesse programa. Foi pelas mãos dele. Agradeço muito esse som recorrente aqui. É por conta do professor Etevaldo. E ele entende muito esse conceito de educação 4.0. Da onde que vem esse raio 4.0? Ele tenta fazer uma alusão, aspas, a uma quarta revolução. Vamos lá. A primeira revolução seria a revolução industrial. Aquele paradigma da Inglaterra. A máquina era Manchester, que eram aqueles teares. Máquina a vapor. Esse é o 1.0. O 2.0, ele nasceu ali mais ou menos no Ford. Fordismo, linha de produção. Ali a gente está falando de 1910, 1920. Enfim, é aquele ali que a gente também estuda na escola. Os cursos de engenharia de produção, eles falam muito sobre isso. O de história também. Reestruturação produtiva. Esse é o 2.0. O 3.0 está ali mais ou menos na década de 70, que vem o paradigma da Toyota. O sistema Toyota flexível de produção. Enfim, é mais ou menos ali que você começa a ter uma personificação do produto. Não é mais aquela linha de produção. É uma linha um pouco mais flexível. Então, tem a primeira revolução industrial, a segunda, a terceira. E fala-se que agora a gente está na quarta revolução. Normalmente, a gente só percebe a revolução depois que ela passou. A gente coloca o nome dela. Mas veio aí um marqueteiro. A gente estava falando aí de como o marketing brasileiro, os publicitários brasileiros são fortes. Veio um marqueteiro e botou essa marca 4.0. E a gente, quando fala da educação 4.0, a gente está falando da educação que prepara o estudante para essa tecnologia atual, para essa pós-tecnologia. É difícil falar em pós-tecnologia, porque a tecnologia sempre está em evolução. Mas é para a gente olhar esse conjunto de tecnologias que está sendo disponível agora e o estudante saber não só lidar com ela, mas também projetá-la para o futuro. Eu falei isso um pouquinho mais cedo. E repito, é muito importante na formação do estudante hoje não somente instrumentalizar ele nos dispositivos que estão à disposição hoje. Se eu pegar um estudante hoje, pegar o que há de mais moderno disponível de tecnologia, ensinar ele a lidar com toda essa tecnologia, em cinco anos ele já está desatualizado. Então eu tenho que ensinar ele a lidar com essa tecnologia, mas tenho que ensinar ele a pensar no futuro. Não somente para viver no futuro, mas aí repito as palavras do meu reitor, professor Jefferson, para ajudar a criar o futuro. Esse nome, educação 4.0, vem aí dessa pretensão da quarta revolução industrial para a gente preparar os estudantes para esses novos paradigmas da nossa sociedade. Então daí vem esse nome interessante. E é difícil porque o marqueteiro é bem... A gente acha até um pouco de humor nisso. Ele é bem arrojado. A gente já se procurar, já vai ouvir falar de educação 5.0, educação 6.0. Fala, calma gente, o marketing é importante, mas nem tanto. A gente ainda está vivendo a quarta... Leva uns 30, 40 anos para a gente sair de uma revolução industrial como a gente está vivendo hoje. Mas o que é importante a gente saber... E aí eu estou falando para todos os gestores públicos que esse programa é muito ouvido por vereadores, é muito ouvido por lideranças regionais, muito ouvido por... Não vou dizer só o prefeito, vou dizer também o prefeito, seus secretários, é que nós temos que olhar a educação para o futuro. Uma educação que vai... Eu tenho receio de utilizar a palavra emponderar, que às vezes ela não é utilizada da maneira correta, mas eu vou usá-la agora. Emponderar os nossos estudantes para lidar com essas tecnologias. A gente chegou agora, no momento de dar um passo além da educação 4.0, que a gente quando fala em 4.0, a gente tem que falar necessariamente de... E algo que me é muito caro, é muito caro, do empreendedorismo e da inovação. A gente... Eu já falei isso algumas vezes, eu gosto muito de repetir isso. Ah, sei lá, 10, 15, 20 anos atrás, a gente olhava para um aluno e falava para ele, fulano, se você for um bom estudante, você vai ter um bom emprego. A gente repetia muito isso. Estude para você conseguir uma boa posição. E isso está correto, não está errado não. Só que hoje, dado uma disponibilidade de tecnologias que estão aí, antigamente era muito difícil você colocar uma empresa. Hoje a gente... É um pouco mais fácil. Não vou dizer que é fácil, mas é um pouco mais fácil do que era. Hoje nós podemos chegar para esse mesmo estudante que falávamos há 20 anos atrás. A gente fala um pouquinho diferente. Fulano, se você for um bom estudante, você pode fundar uma grande empresa. Você pode gerar empregos. empregos vindo da inovação. A gente estava... E eu mando um abraço aqui para o meu amigo Guilherme Hesch, do SEBRAE, que ele está aí colocando para funcionar o programa Líder SEBRAE, que é um grupo de gestores públicos, empresários, lideranças, para repensar o desenvolvimento regional. E quando a gente olha aqui para a nossa região, a força econômica, hoje, predominantemente, são duas. É a prefeitura, que paga muito salário, etc. Até quando... Eu acho interessante que quando vai fazer pagar salário, fala que está se injetando tanto na economia. E está mesmo. Apesar do salário ser uma obrigação do empregador, está se realmente colocando e é forte. Quando a prefeitura traz o salário, o comércio chora, porque é muita gente que depende. E o segundo é o comércio, que emprega muito. E aí eu faço uma reflexão. Uma região que depende muito do salário da prefeitura, é uma região que pode ser próspera? Mais ou menos, mais para não. Tem que se ter outras fontes de recursos. Como aqueles municípiozinhos que dependem majoritariamente do recurso do governo federal. Se cortar esse recurso, o município morre. Eu até faço uma reflexão. Então, esse município deveria ter essa matriz econômica? Talvez pudesse ter outras matrizes econômicas. E aí a gente chega no empreendedorismo e na inovação. Nós temos que criar programas, temos que incentivar a nossa população a empreender mais. E não empreender naquele... Não tem nenhum problema isso, tá? Naquela atividade que você compra algo e vende algo. Que é basicamente o comércio. Você compra e vende. É uma atividade boa, mas a gente consegue... Dada a inteligência colocada aqui, eu repito. São 20 mil estudantes de graduação. São 20 mil mentes brilhantes. Se a gente olhar os professores dessas mentes brilhantes, isso se multiplica mais. Que a gente tem que comprar, agregar valor e aí vender. Esse agregar valor é muito importante na atividade econômica. Então, só o comprar e vender, que é uma atividade de comércio, é bacana, é. Paga muito salário? Paga. Mas quando eu compro ou presto um serviço tecnológico, o imposto pago é melhor. Pensando com a cabeça do gestor público. Eu vou atrair divisas para cá. Eu vou criar uma atividade econômica que não existia. E essa atividade econômica, ao fazer circular o dinheiro, vai pagar um imposto melhor. A posição de emprego que eu crio, ela é muito melhor. Uma atividade do comércio, e eu repito, ela é importante, ela é fundamental para uma região. Mas eu estou falando ali de um comércio tradicional. Não estou falando de um comércio eletrônico. Estou falando de um comércio tradicional. É alguém que vai ficar ali em pé o dia inteiro. É uma pessoa que tem que ter uma habilidade muito mais de conversa do que aquela matemática científica que a gente forma na faculdade. É chamada soft skills, habilidades, competências de relacionamento. Vai ficar ali em pé boa parte do dia. O salário não é muito bom. Não agrega muito valor. É importante? É. Mas vamos pensar agora em uma atividade que nasceu da inovação. Vamos pegar aqui, por exemplo, a Rovec. A BRS. A Rovec e a BRS são mini-rovers. Rover é um robozinho. A Rovec é um robozinho que anda em cima de indutos, em canos, etc. E a BRS é um que anda na água. Ela tem um roverzinho que anda na água. Anda não, afunda. E aí, o que eu preciso para operar isso? Eu preciso de um engenheiro, de um técnico de automação, que ele vai ter um salário mais robusto, porque ele precisou estudar mais, porque esse serviço tem maior valor agregado. Ele vai trabalhar sentado. Às vezes, ele vai trabalhar até num posto de operação. A atividade que ele está exercendo vai gerar mais impostos para o município. O salário dele vai ser maior, por ele precisar de uma especificidade maior. E vai criar postos de trabalho, de estágio, mais bem remunerados. É isso que nós queremos para a nossa região. É por isso que a gente defende, com unhas e dentes, a educação 4.0, porque ela cria na sociedade esse espírito inovador, essa cultura da inovação, essa vontade de empreender. E isso vai, quem sabe, daqui a 10, 15 anos, transformar campos e região numa nova Santa Catarina. Santa Catarina é o estado, mas numa nova Florianópolis, num novo Recife, numa nova Santa Rita do Sapucaí. Tem uma história que eu acho muito interessante, que se eu não me engano, o nome do prefeito era Pedrinho. Eu estou falando aqui da década de 70, 80, era um prefeito daquela cidade. Se não é Pedrinho, é Serginho, é por aí. Era o prefeito de Santa Rita do Sapucaí. E ele era dentista. E ele olhava lá, se envolveu com política, chegou a ser prefeito. E ele queria, depois de ser prefeito, queria fazer mestrado. É interessante essa história, que perguntaram, Pô, Pedrinho, você vai fazer mestrado em quê? Ele era prefeito, residente, vivia em Santa Rita do Sapucaí, que virou o Vale do Silício aqui no nosso país. E ao responder essa pergunta, você vai fazer mestrado em quê? Ele prontamente respondeu, mas é claro que é em eletrônica. É evidente que é eletrônica. E isso se tornou evidente. Você vê que é tão natural para ele responder, por estar em Santa Rita do Sapucaí, que é claro, é eletrônica, que não tem outra opção. Ele não vai fazer mestrado em odontologia, em ortodontia, ou qualquer que seja da profissão dele. E é interessante que foi muito natural. É claro que é eletrônica. O que eu quero para a nossa região é que a educação 4.0 leve para os nossos líderes, para os nossos empreendedores, para os nossos empresários, para os nossos gestores públicos, que quando quiserem fazer uma gestão, uma pós-graduação, aprofundar os estudos, eles sejam perguntados. Você quer fazer uma pós-graduação em que ele... É claro que é inovação. Não tem como não ser inovação. E dentro dos títulos que você me anunciou, um que eu tenho muito apreço, é que hoje eu estou como diretor da Embrap. Ainda é um nome que não é muito comum. A maioria dos nossos ouvintes conhece a Embrapa. A Embrapa é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. O Brasil tem o melhor café do mundo, o melhor gado de corte, o melhor rebanho suíno, o melhor queijo, exporta a soja até não poder mais por causa da Embrapa. Isso é inquestionável. A Embrapa é uma agência absolutamente fantástica. E aí criou-se ali em 2004, 2005... O prefeito lá é Paulo. É o Paulinho, então. 70, é Paulinho. Paulinho, eu falei Pedrinho, eu errei. Você conhece a história então, né? Não, eu estou pesquisando aqui no Santo Google, aqui para ajudar a gente. Obrigado. Então não é Pedrinho, é Paulinho. Paulinho. Na proporção, eu posso pé. Está quase. Mas a história é essa. Eu errei o nome, mas a história é essa. O sentido é o mesmo. É. A Embrapa. A Embrapa. A Embrapa é a empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial. Ou seja, ela é a Embrapa das indústrias. Campos tem 121 a Olarias, que é uma empresa de transformação. Tem o setor de metal mecânico. Eu não sabia. O Lucas Vieira, da AIC, cara fantástico, uma mente brilhante. Ele me falava, olha, tem 300 indústrias de metal mecânico. Tem umas grandes, mas tem umas pequenininhas, etc. Ou seja, Campos tem uma malha, um potencial de uma indústria de transformação muito grande. E eu falo com uma certa, eu confesso aqui, com uma certa tristeza. Hoje, na Embrapa, ali indo para São João da Barra, um pouquinho antes de Barcelos, onde fica a nossa unidade, ali também Instituto Federal Fluminense, só um pequeno parênteses. Quando a gente fala que, ah, vou ali no IFE, o pessoal acha que ali na Doutor Siqueira, é perto da 28 de março. Ali o diretor, o meu grande amigo Carlos Alberto, mando um abraço para ele. Mas tem Instituto Federal Fluminense ali. Tem Instituto Federal Fluminense ali no Parco Fundão, que é o Campos Guaruz. Na Avenida Coronel Walter Kramer, que é atrás do Campos Guaruz, tem a Reitoria. Já são três unidades. Ali na Arthur Bernardes tem uma quarta unidade, que vai ser o nosso centro de referência. E tem uma quinta unidade, que é essa indo para São João da Barra. Então, são cinco unidades do Instituto Federal Fluminense, só no município de Campos. E aí também tem São João da Barra. A gente, às vezes, brinca que, ah, vamos deixar ali no Instituto Federal Fluminense, na BR-356. Na BR-356 tem o Campos São João da Barra, tem a unidade do Polo de Inovação onde eu estou, e tem ainda o Campos Itaperuna, que os três ficam na beira da BR-356. Mas é só uma curiosidade. Voltando à Embrap, hoje ali eu tenho aproximadamente oito milhões de reais aguardando projetos de inovação. Oito milhões de reais. E qual a minha grande dificuldade? A gente começou falando aqui que eu pude fazer uma missão no MEC com o secretário, com a estrutura do MEC, com alguns reitores, a Alemanha, para conhecer lá como é que funciona. Eu fiquei lá impressionado com o que vi, a gente lê muito, mas estar lá é uma outra experiência. E eu descobri, até brinco um pouco com isso, que na Alemanha eu seria desempregado. Falei, mas pô, da hora, por que você seria desempregado? Porque quando eu vou fazer aqui um projeto de inovação, eu tenho que conversar com o empresário e explicar para o empresário o que é a inovação, como funciona, qual o modelo, o recurso que eu tenho, como que ele é empregado, etc. Aí fiz esse trabalho com o empresário. Aí depois eu vou para o professor e falo, olha professor, aquele projeto de pesquisa que você faz, que é mais teórico, a gente tem que fazer agora mais prático. E falo o que é uma pesquisa aplicada, falo como é que é, mostro o laboratório, enfim. Eu tenho que fazer esse trabalho duplo. Eu falo que toda vez que eu vou fazer um projeto de inovação, eu tenho que fazer também uma pós-graduação em inovação, MBA em inovação. Porque eu tenho que explicar para todo mundo o que é, até celebrar o convênio. Aí eu fui para a Alemanha. Gente do céu, lá eu seria desempregado. Porque quando eu vou falar com o empresário, o empresário já sabe o que é inovação. Já sabe como funciona. Ele já sabe o que ele quer. Aí eu vou falar com o professor, o professor já sabe o que é inovação. Já sabe como funciona. Já sabe o que ele quer. Aí eu falo, gente, eu fiquei desempregado. O que eu mais faço aqui no Brasil, que é explicar o que é inovação, lá não precisa. E é muito interessante que esse relacionamento público-privado, eu que sou público com a Embrap, os empresários, os industriais que são privados, ele é muito tranquilo. Eu visitei uma instituição chamada Steinbeis. Eles têm uma sigla SIB que é Steinbeis International Business, é alguma coisa parecida com isso, que é uma escola de negócios internacionais voltados para inovação. Resumindo a isso. E sabe onde é que fica a sede da Steinbeis? Fica dentro do prédio do Ministério da Economia. Tal qual a relação republicana entre o público e o privado acontece lá, que a gente consegue colocar uma instituição privada, a sede dela, num prédio público sem nenhum empecilho. Aqui nós ainda temos as nossas dificuldades, uma característica brasileira, etc. Mas o que eu quero trazer com esse exemplo é que o relacionamento público-privado ele é muito transparente, ele é muito benéfico. Quando a gente pensa qual que é a função social do Instituto Federal Fluminense, da UENF, da UF, da FAETEC, de todas as instituições aqui, a primeira resposta que vem é fornecer uma mão de obra apta ao mundo do trabalho. E está correto, mas não se limita a isso. Eu também posso fornecer pesquisas aplicadas que vão ser rapidamente transformadas em serviços e produtos. Se por um lado eu estou formando pessoas para atuarem na indústria, na economia, por outro eu posso pegar a inteligência aqui instalada, não só dos alunos, mas também dos professores, para fazer pesquisas. Pesquisas sob demanda. Quem faz isso muito bem aqui, e eu não vou falar só da minha instituição, vou falar das outras instituições, é a Universidade Federal Rural. A gente vê que, foi uns dois ou três meses atrás, eles conseguiram descobrir e desenvolver com melhoramento genético uma espécie de cana-de-açúcar mais produtiva na região. Você pode pegar essa cana-de-açúcar, colocar ela no sul, que não vai dar certo. Colocar ela no nordeste, que não vai dar certo. Ela vai dar certo aqui. E de onde é que vem isso? Vem do trabalho da Universidade em fazer isso. Não é só a Universidade. E quando eu falo Universidade, eu coloco todo mundo nesse métier, nesse grande balaio. A Universidade tem que fornecer mão de obra qualificada? Sim, tem. E fazemos isso muito bem. Mas também tem que fazer essa pesquisa. Hoje, esse cultivar, essa variedade de cana-de-açúcar que o pessoal da Rural desenvolveu, mas vai trazer muito mais... Com uma área que é a mesma, que é fixa, eu vou ser muito mais produtivo, vou gerar muito mais caldo, vou gerar muito mais... Aí pode ser álcool, pode ser açúcar, pode ser qualquer outra coisa. E isso eu vi lá na Alemanha, muito natural, muito... É o dia-a-dia. As pessoas, elas estão ao redor das instituições de ensino, já com esse espírito. Eu visitei uma instituição que ela falou para mim, ah, nos últimos dois anos, eu lancei 180 startups. Eu falo, meu Deus do céu, lá na incubadora eu estou com 25. E eles, nos últimos dois anos, foram 180. Eu, um dia, chego lá. Mas é uma sociedade que já está preparada, já está pensando, desde aquela educação básica, em empreendedorismo e inovação. Henrique, você fala em 8 milhões, né? Lá na Embrapi. Como é que é o caminho para acessar essa verba? O que é que eu preciso ser ou ter para poder acessar essa verba? Bom, vamos lá. Primeiro tem que entender o que é inovação. Esse recurso, ele está lá para inovar. Por que eu reforço isso? Que já chegou um empresário lá para mim, ah, gostei aí, vamos gastar esse dinheiro. Vamos gastar esse dinheiro. Eu preciso gastar esse dinheiro. Eu até reforço aqui que, normalmente, eu tenho assinado mais contratos de inovação com empresários de fora de Campos do que de Campos. E eu quero muito assinar muito com os empresários da região. Campos, São João da Barra, Macaexa. Mas eu quero muito assinar com esses. Porque essa é a minha região. Não vou me furtar de assinar com os outros. Mas se eu puder dar preferência, eu quero dar preferência para esse. O Fundo Decam Inovação foi criado aqui para isso, entre outros motivos. O Fundo Decam é muito maior, mas o Fundo Decam Inovação foi muito nessa linha. Apareceu para mim outro dia um empreendedor, um empresário lá, ah, muito bom esse dinheiro, vamos fazer um projeto? Vamos fazer um projeto. Ele, ah, eu quero comprar um terreno. Falei para mim, meu amigo, comprar um terreno não é inovação. Ah, mas eu vou usar esse terreno aqui para inovar. Eita, não é bem assim. A inovação, eu preciso criar um produto, desenvolver um processo que não esteja disponível no mercado. Se existe algo na prateleira de um supermercado, de um catálogo, muito provavelmente eu não vou poder fazê-lo. Vou dar alguns exemplos aqui de projetos que têm acontecido. A gente está aqui com quem é do Metier, do empresariado, conhece o Dac. Mandar um abraço aqui para o Dac. E ele é um multi-empreendedor da região que está trabalhando com a gente uma formulação de um refrigerante de cana-de-açúcar. Você conhece um refrigerante de cana-de-açúcar no mercado? Não. Você tem lá de laranja, tem de uva, tem de limão, de cana-de-açúcar não tem. Fala, opa. Então, se não tem na prateleira do supermercado, provavelmente a gente pode fazer. Analisamos, verificamos e estamos caminhando nesse sentido. O projeto acho que está aí em vias de ser concluído. E o que a gente vai entregar para ele? Qual que é o meu produto? Em geral, o que eu entrego para o empresário que nos chama para esse projeto, para essa parceria, é conhecimento. Eu vou entregar para ele uma forma de fazer um refrigerante de cana-de-açúcar que ele possa fazer tonéis e mais tonéis. Esse é o que a gente faz lá. Mas ele fala, ah, mas eu posso comprar o equipamento? Não, equipamento não. Eu uso uma metáfora para mostrar o que é inovação usando muito o que todo mundo tem no bolso, um celular. Você pega um iPhone. Agora está no que? iPhone 13, 14, 15? Não sei. Se você compra um iPhone, você está se modernizando. Maravilha, você se modernizou. Você comprou um equipamento de última geração. Mas quem inovou foi a Apple. A Apple investiu em tecnologia. A Apple acertou e errou várias vezes para acertar aquela tecnologia. Antigamente, a gente pegava um telefone desse e tinha uma única câmera. Estou mostrando aqui agora para a câmera do... Olha quantas câmeras tem. Existe um algoritmo para juntar todas essas câmeras em uma única foto de melhor resolução. E aí tem um algoritmo que vai pegar uma luz, que vai melhorar. Tudo isso envolveu risco. E você, quando compra o iPhone, o Galaxy, sei lá qual é o nome do telefone, você já está comprando ele com algo muito experimentado, acabado. Então você está se modernizando. Você não está inovando. Quem está inovando é a Apple. Então o recurso que eu tenho não é para a empresa se modernizar. Para a empresa se modernizar, tem o Fundecam, tem a AG Rio, tem o BNDES, o Banco do Brasil tem umas linhas de financiamento para isso. Para a empresa se modernizar é outra coisa. Agora, para a empresa inovar, ou seja, desenvolver um produto que ela tem uma ideia do tipo... Vou falar aqui do... A gente já falou algumas vezes sobre ele. O Thiago Faria da Rovec. Ele trabalhava para o Grupo Águas do Paraíba operando uma tecnologia lá, que era um robô que fazia inspeção de duto. Salvo engano, o robô acho que era holandês. Ele olhou, pô, isso aqui é holandês. Eu sou brasileiro, dá para fazer um negócio desse. E ele procurou a unidade para desenvolver... Não precisa inventar a pólvora. Não, não. É só fazer um... Pode ser incremental. Por exemplo, esse robô holandês, ele era adaptado para os dutos da Europa, que são completamente diferentes do nosso. Ele foi e pegou aquela tecnologia que já estava ali, instalada ali, fez as adaptações necessárias e desenvolveu um robozinho nosso. E esse robozinho, ele já está aí prestando serviço para Águas do Paraíba, está no Nordeste, já foi lá fazer em Ridas hoje, já foi até no Galeão. Então, ele pegou uma tecnologia, adaptou. O DAC que a gente estava falando aqui, eu não posso falar os detalhes da tecnologia, porque isso envolve muito segredo industrial, mas eu posso falar abrangentemente, de uma maneira mais macro. A gente já sabe mais ou menos o processo de fazer um refrigerante. se você pegar lá um xarope de Guaraná, uma água com gás juntado a tudo, você vai ter, aspas, um refrigerante de Guaraná. Só que existe detalhes de adaptação, existem alguns procedimentos, que aí a gente não pode entregar o pulo. E aí a gente está desenvolvendo um refrigerante de cana-de-açúcar. Eu sei que o cana-de-açúcar, ela tem uma quantidade de açúcar muito elevada, que os outros não têm, os outros ingredientes não têm, e pesquisas são necessárias para isso. E a gente faz. Vou dar um outro exemplo aqui. A BRS, que é uma empresa de robótica, ela, aqui de campus, ela veio aqui de campus, e a gente até manda um abraço para o pessoal do Fundecam, meu amigo Orlando Portugal, que está lá liderando essa iniciativa na prefeitura. A empresa se instalou aqui no município por causa do Fundecam. Então começou a faturar, começou a emitir nota aqui, e pagar imposto aqui, por causa do Fundecam, e isso é muito positivo. Eles tinham um robozinho, que eles colocavam uma bateria nele, e o robozinho descia, ficava duas, três horas debaixo d'água, subia, e a coisa funcionava bem. O que aconteceu? Com a pandemia, o produto que fazia, o metal necessário para fazer a bateria, ficou escasso. Se ficou escasso, ficou mais caro. Se ficou mais caro, começou a fazer, opa, não dá para fazer, não dá para trabalhar tanto quanto antes. Eles nos procuraram para desenvolver uma fonte de alimentação de energia para substituir a bateria. A princípio fala, ah, é mole, tira a bateria, vai lá, solda o cabo de energia e está pronto. Se fosse tão fácil assim. Infelizmente não é. É preciso pesquisa. É preciso que os nossos servidores, os nossos professores, os nossos alunos se debrucem sobre o trabalho, sobre o problema, e descubram qual é a melhor maneira de fazer isso. E assim está sendo feito. E aí está se desenvolvendo uma tecnologia de alimentação de robô submarino para ele ganhar autonomia debaixo da água. E, gente, eu falo isso com muito orgulho. Isso não está acontecendo em Santa Catarina. Isso não está acontecendo no Recife. Isso não está acontecendo em Santa Rita do Sapucaí. Isso está acontecendo aqui em Campos, com uma empresa campista, com estudantes campistas, com um professor campista. E isso vai dar uma autonomia muito grande para essa empresa. Eu estava estudando, pesquisando, lendo sobre tecnologia no Brasil e essas startups têm uma startup em Recife, se eu não estiver confundindo aqui, é Recife, que é uma das quatro cidades lá do Porto Digital. Do Porto Digital. Transformou aquele porto ali num porto digital. Uma história muito bacana para o sinal, que aquilo é antigo, muito antigo. Aliás, quando eu fui a Recife, eu tive a oportunidade de conhecer algumas vezes, uma eu fui a passeio, aí tinha a opção de conhecer Porto de Galinhas ou a ilha de Tamaracá. Eu falei, vamos para a história. O Brasil passou por aqui. Assim, Maurício de Nassau, de lá eu descobri por que o Rio de Janeiro tem o apelido lá do Pão de Açúcar. É interessante você ver, como é que nem imaginava. É porque antigamente existia saco para açúcar, era feito de, daquele, acabei de falar que agora de zinco, uma espécie de forma, você virava, ele descia um pouquinho. Depois virava, ele ficava aquela pedra e aquilo era chamado de Pão de Açúcar. Quando chegaram aqui no Rio, Maurício de Nassau veio ao Rio, resolveu uns problemas aí, aí o camarada, assessor dele lá, falou, Maurício, olha lá, igualzinho o Pão de Açúcar. Enfim, bom, mas lá ele está inventando Wi-Fi, está inventando uma forma de levar o Wi-Fi para determinadas regiões através de balão. Olha que coisa bacana, interessante, muito, a criatividade do nosso povo é incrível. Agora, tem uma pergunta aqui no grupo, aí é aquela história, não tem limite, mas tem que, você não precisa inventar o Wi-Fi, mas se você inventar uma forma nova de levar o Wi-Fi a determinada empresa, bairro, enfim, aí é possível. A inovação, ela não precisa ser aquela revolucionária, ela não precisa ser aquela disruptiva. A roda. A incrementar o que é com o que a gente trabalha era suficiente. A gente desenvolveu um projeto lá agora, e esse eu tenho muito orgulho, foram três empresas juniores que se juntaram e falaram, olha, café está na moda, o café de alta qualidade está na moda. Ele verificou o quê? O pessoal da computação começou a analisar as curvas de torra, o pessoal da automação criou os sensores de calor e de queima, não sei o quê, e um mestre de torra, que é o professor Daniel Coelho, já esteve aqui, foi lá e analisou tudo aquilo para juntar tudo aquilo num só. Então, hoje a gente está torrando café com inteligência artificial. Inteligência artificial já existia, torra de café já existia, a gente só juntou tudo isso, é incremental. agora, existia uma tecnologia de torra de café com inteligência artificial? Não, isso a gente fez. Quer tecnologia? Vem para a Fórmula 1, passa a conhecer a Fórmula 1 que você vai ver o que é tecnologia, que até na freada os carros produzem energia. Você tem ideia? Isso é fantástico. É fantástico. Eu leio todo dia sobre aquela engenharia de Fórmula 1, quanto mais eu leio mais novidade tem. professor, fechamos aqui esse bloco, mas eu vou fazer o seguinte, você consegue responder essa pergunta em um minuto para a gente não perder o time aqui. Claro. Por gentileza, vem do Sávio, está lá no grupo do WhatsApp do blog Opiniões e desse programa, e diz aqui o seguinte, a educação tradicional, voltando ao 4.0, que é o tema do bloco, a educação tradicional sempre foi variável e desigual em qualidade e conteúdo. Os professores não tinham um padrão uniforme e isto em relação às escolas públicas é muito mais evidente. como implantar todo um contingente de professores com o baixíssimo e quase inexistente investimento na educação? Como tornar possível a implantação da educação 4.0? Em um minuto, meu amigo. Se vira. Você agora me apertou sem me abraçar. É, inova. O que eu posso falar? A gente falou aqui no começo do programa que não existe, aliás, que todo mundo fala que a educação é importante, a educação é prioridade, tem todas as pautas. Mas na hora do orçamento a educação some, né? E na hora do corte foi o primeiro. Eu vou confirmar com ele. É preciso investimento. A educação, ela nunca vai ser de ponta em nenhuma sociedade, e sociedade, eu estou falando de municípios, estados, nações, se ela não for homogênea. Não me adianta nada ter, por exemplo, no Rio de Janeiro uma educação fantástica ali no Colégio Santo Agostinho, e andando três quadras ter ali uma escola municipal Joaquim Abílio Borges com uma educação é ruim. Então eu vou fazer coro ao que ele falou. Não é possível. Se uma educação não está disponível para toda uma sociedade de maneira econômica, não temos uma educação. Eu gosto muito do... É difícil a gente comparar uma nação como o Brasil, imenso, com seus desafios, com a Dinamarca, que é um país pequenininho. Toda a população do Rio de Janeiro cabe na Dinamarca e sobra. Ela é menor que o Rio de Janeiro. Mas na Dinamarca a gente tem uma situação que para mim seria talvez a melhor que você tem um industrial, o dono da indústria e aquele trabalhador com o menor salário da indústria. Nós temos essa situação lá. Esses dois pessoas trabalham na mesma indústria. O filho do dono e o trabalhador mais simples de lá, o filho de ambos estudam na mesma escola. Eu acho isso fantástico, porque a gente está dando uma igualdade de oportunidades. Não importa o início, todos terão a mesma oportunidade e isso é muito importante. Agora, como fazer isso aqui no Brasil ou na nossa região em um minuto e investimento e vai levar tempo? É uma boa reflexão, Sávio. Muito obrigado pela pergunta. Bom, é aquilo que a gente falou, é investimento e sequência daquilo que foi planejado. Agora, tem que ter bom planejamento, precisa ser uma coisa, eu acho que uma das coisas que você pode fazer muito no Brasil inteiro, principalmente o estado do Rio, agora você viu essa virada paulista aí, deu ruim, dessa vez deu problema. Muitos arrastões, violência, assaltos e, sabe, a coisa ficou muito complicada. Eu acho que se tem uma coisa que você pode pensar em tecnologia e inovar para o Brasil, e aí eu repito, principalmente o estado do Rio, que é a coisa que é complicada, aqui tem quadrilha de polícia militar presa, porque sequestrou o bandido para poder receber ali a grana, quando é sequestrado tem que pagar o resgate, obrigado. Então, o negócio aqui é bem tenso, é complicado, então, você vê, a gente tem essa história de cinco governadores presos, então, pode investir em segurança, imagina alguma coisa de inovação para a segurança, procura melhorar o que tem aí, procura... Se eu não me engano, é hoje, a partir de hoje que os policiais terão que utilizar... As câmeras nos uniformes. Eu acho um tema polêmico, mas eu acho que é uma coisa positiva que vem, tem que ver como é que é utilizado, porque se o cara vai ao banheiro não tem que estar gravando, se o cara vai ali... O cara está ali dentro da viatura conversando com um colega, coisas da sua vida pessoal, não tem que estar gravando, mas em operação, eu acho que é uma segurança que dá à sociedade e ao próprio policial. Só cuidado para não roubarem as câmeras aí no Rio. Desculpa, mas essa não tinha jeito. 8h38, eu vou ao intervalo comercial, vamos rapidamente para a gente voltar e vários temas aqui, professor e também companheiro seu, mas também reitor da UENF, professor Raul, tem pergunta para você, enfim. Vamos rápido aqui para o intervalo e a gente volta com o Henrique da Hora, professor do IFE, Campos, presidente da Tec Campos e diretor da Embrapi. Fica atento aí para as oportunidades que surgem aqui durante o programa. No oferecimento de proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição em Campos e ainda de Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza.